Amigos e companheiros do nosso movimento Flá Tradição, ontem, dia 1º de julho de 2024, numa parte hotel de Jalmurique, fizemos uma importante reunião que uniu vários conselheiros, sócios-proprietários, beneméritos, sob a liderança do doutor Ciro Darlan, nosso secretário-geral, e com a presença de personalidades importantes do mundo do Flamengo. Fizemos vários debates sobre o que está acontecendo hoje, neste momento, com o Flamengo. A questão da sociedade anônima do futebol, a questão do estádio, novo estádio do Flamengo, no gasômetro, a questão sobre os direitos do sócio-proprietário. A equipe que lá esteve está preparando o material, o pessoal do Momento do Esporte, o pessoal das mídias, e em breve vamos mandar para todo mundo esse material. A situação do Flamengo é tão decisiva para o destino do Flamengo pelas próximas décadas, e que nos levou à necessidade de ouvir todos os candidatos, doutor Rodrigo Duches de Abranches, doutor Luiz Bappi e doutor Maurício Gomes de Matos. Vamos também convidar ex-presidentes, vamos convidar, doutor Cirúlio Darlan saiu na missão de convidar Eduardo Bandeira de Melo e demais ex-presidentes do Flamengo para uma reunião. Porque o que vai acontecer com o Flamengo vai definir o futuro da instituição nos seus objetivos. Se ela continua uma associação sem fios lucrativos, ou se vai virar uma instituição empresarial visando lucro financeiro. Para isso, grupos independentes como o nosso são importantes. O que vemos agora aí são grupos apenas fisiológicos, querendo benécias do Flamengo, sem pensar nos ideais rubro-negros. Meus amigos, acompanhem as próximas agendas do Flamengo Tradição. Somos independentes e temos condições, inclusive não havendo entendimento, inclusive de montar uma chapa para poder participar do debate político. Não está descartada essa possibilidade. Preferimos apoiar alguém que pense como a gente. Mas, se o risco do futuro do Flamengo, como uma sociedade sem fins lucrativos, uma sociedade que prioriza o esporte, podemos também usar dessa prerrogativa. Forte abraço a todos, se entrem no nosso grupo e acompanhem as nossas posições políticas, ideológicas sobre o Flamengo. Forte abraço a todos.